E aí galera, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, nossa cidade, Porto Velho. Seja bem-vindo, se inscreve lá. Estamos aqui mais uma vez, né? Durante essa semana foi muito corrida pra mim. E quarentena, você sabe, você tem que ficar dentro de casa, né? Fique em sua casa. Você que trabalha em empresas grandes não tem como fazer isso, mas você está se autovalorizando também pra você ficar aí em casa, pra você não pegar esse coronavírus, infelizmente. Mas estamos aí mais uma vez pra falar um pouco do nosso canal, que é a nossa cidade, Porto Velho. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa a força aí. Se inscreve aí nesse nosso canal aí, nossa cidade, Porto Velho, ok? E assim, você vai privilegiar todas as paisagens que a gente tem aqui na nossa cidade. E esses dias a gente não está podendo sair mais, eu estou colocando outra matéria pra vocês interagirem junto comigo e saberem o saber das nossas matérias, né? Do dia a dia. E assim, vamos lá comigo, que eu fiz umas compras, né? Vocês viram na penúltima, no antepenúltimo vídeo, que foi a minha primeira compra da Wish, do primeiro relógio, vocês estão vendo aí do lado. E assim, vou falar um negócio pra vocês, cara, não... Os relógios que eu comprei demorou, demorou dois meses, quase dois meses e meio, e o primeiro demorou um mês e meio, os outros dois chegaram intercalados, o outro chegou na terça e o outro chegou na sexta-feira, quinta-feira, se não me engano, quinta ou sexta, eu não estou lembrando, mas eu vou passar um pouquinho pra vocês da matéria, né? De como é feito os relógios. Os relógios não são de alta qualidade, que você imagina que é. E assim, eu tenho a dizer pra vocês que se a imagem estiver um pouco ruim, galera, é porque eu estou a primeira vez aqui nesse cantinho aqui pra fazer os vídeos, tá? Só dando uma pauta aí pra vocês. Que vocês venham interagir junto comigo, eu preciso de inscritos pra que o canal venha a evoluir, venha a ter mais matérias, ok? Pode ver aqui atrás, aqui é a bandeira do Brasil, eu amo o meu Brasil. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas desvalorizam o Brasil e elas estão muito enganadas. O Brasil tem muita riqueza, principalmente na nossa região norte, mas em todos os lugares também do Brasil. Sudeste, centro-oeste, nordeste, ok? E outros lugares de outros estados também, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará, Roraima, Rondônia, minha Rondônia linda, Amazonas, Acre, Piauí, vamos lá, Rio Grande do Sul, meu irmão Emerson aí, tá aí no Rio Grande do Sul, né? Trabalhando junto com sua família, irmã Sandra, um abraço pra vocês que estão aí no Rio Grande do Sul. E assim, valorizem, valorizem o nosso Brasil, valorizem o momento que estamos passando. E isso enriquece muito o enriquecimento da nossa matéria-prima, né? Nós somos brasileiros que abraçamos, nós somos brasileiros que estendemos as mãos, mas nesse momento não tem como, né? Com esse momento de pandemia que está acontecendo no Brasil. E assim, galera, vou passar pra vocês como foi esses dias de quarentena, né? De espera de produtos, né? Da Wish. Eu, como falei pra vocês na última edição, da primeira compra, a primeira compra foi, né? De um relógio, que vocês estão vendo aqui do lado. E não é de boa qualidade, né? Tem uma pinta de ouro, e já está se desmanchando todinho. Eu comprei por R$7,84, né? R$7,84 e esses outros, eu vou falar pra vocês aqui do lado, ok? Mas você que está esperando a sua encomenda chegar, espere, está demorando mesmo, galera. Está demorando mesmo. Os correios estão devagar demais, mas não é por causa deles. É porque o processo de entrega, ela está sendo da forma, assim, diferente como era antes. Tá beleza? E daqui a pouco vocês vão ver os dois relógios que eu recebi durante essa semana agora, que se passou. Então, galera, está aqui os relógios, né? Eu esperei um deles. Ainda falta mais um e uma câmera 4K, que vocês estão vendo aí. Os relógios que chegaram são esses que eu vou apresentar aí do lado pra vocês, esses valores, tá? Eu não lembro os valores, mas o primeiro que chegou foi esse. Tá bom? Ó. Eu vou tirar as sacolas e ele vem me protegendo. Eu não acho que a proteção já tinha aberto ele. Ok. Esse daqui chegou primeiro, terça-feira. Falei pra vocês que eu estava esperando um relógio chegar, né? É esse daqui. Vocês estão vendo aí do lado aí, né? É o que eu estava esperando. Um dos três. Esse já chegou. Deixa eu falar desse daqui primeiro. Não, eu vou mostrando pra vocês aqui. É a pulseira, né? Parece de prata, mas não é, gente. Não é de prata. Ok. Ela não é de prata. Muito barato. Ela não é de prata. Igual essa outra aqui que eu mostrei pra vocês a última vez. Que eu comprei. Vocês estão lembrados desse daqui? E já está se desbotando já. Olha aí, ó. Já está se desbotando. Minha primeira compra na Wish. Ok. Esse dois aqui não funciona. Só funciona a caixa do meio. Que é a data, né? Você puxa. E ajeita o horário. Depois você aperta de novo. Você ajeita a data. E depois você finaliza com um travamento total pra rodar o horário certo. Ok. Olha só. Ó. Está desbotando. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí, ó. É um relógio de boa qualidade. É igual esse daqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vou estar mostrando pra vocês o tipo de relógio que eu estou comprando. Ok? Olha aí. Esse daqui eu já falei pra vocês. Agora eu vou falar desse daqui. Esse daqui, gente, é a mesma situação. Só o que muda é os ponteiros. Os ponteiros deles. Vocês estão vendo o ponteiro desse. É diferente. Desse. Vocês estão vendo aí? É diferente desse. Diferente. Foscando aqui. Vamos ver aqui. Diferente desse. Esse daqui é a mesma situação, gente. Não funciona aqui do lado. Não funciona. As duas caixas não funcionam. Esses dois aqui não funcionam. Só o do meio. Você puxa totalmente. Ajeita o horário. Depois puxa na segunda. Ajeita a data. Finaliza. Para a caixa total funcionar. Que é o relógio funcionando. Ele já veio funcionando, cara. Já veio funcionando. E... Esquisito, né? Vem funcionando, né? Tá? Vocês estão vendo aí a caixa, ó. Qualidade? Eu ainda não sei. Mas parece que ele já está desbotando aqui do lado. Igual esse outro aqui. O azul dele já está indo... Já está indo embora. Mas durante os dias aí eu não estou saindo, né? E eu sou de usar muito para... Para ir para os lugares. E para a igreja também com o relógio. Aí eu vou... Com o tempo eu vou falando para vocês. Mas esse daqui... Qualidade... Eu ainda não sei. Mas... É... É bonito. De longe. Vou colocar aqui para vocês verem. Tem que ter o maior cuidado. Essa pulseira aqui. Essa pulseira aqui é igual da... Da dourada. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí, ó. Olha aí. É bonito, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Qualidade, ó. De ver, assim... Deve ser 10, né? Mas vamos... Um dia a gente vai... Vai usando ele. Mas ele é bonitão. Ele é bonitão, ó. Bonitão aí, ó. Minha segunda compra na Wish. Esse relógio aqui, prata. Da Charmes. Né? E, assim... Vamos ver com o tempo, né? Depois vou mostrando para vocês aí. No decorrer do canal. Beleza? Bonitão ele. Dá para... Dá para fazer o diferencial aí, né, galera? Olha aí, ó. Bonitão aí. Bonitão. Vocês estão vendo o original aqui do lado. E ele aqui... Ele aqui na foto aqui do meu lado. E aqui pessoalmente, ó. Né? Vocês estão vendo aí? Agora vamos passar para o próximo. Esse daqui chegou quinta-feira. Eu vi... Olha como eles vêm, ó. Vem desse jeito aqui, tá, galera? Eu já tinha aberto já. Vamos ver se está, né? Bacana tudo aqui. Gente... Eles não vêm coronavírus. Meus amigos do YouTube falaram que... Que eles... Que eles são higienizados quando chegam da China, tá? São passados um produto para higienizar. E quando os correios entregam... Entrega? É... Eles passam para a gente e eu já faço o meu... Minha higienização. Eu passo pano. Coloco um pano todinho de produto e passo por cima disso daqui. Entendeu? Porque eu não sei, né? Não vai que... Ninguém se sabe. Esse daqui foi o meu terceiro. Minha terceira compra. Essa daqui é minha terceira compra, galera. Chegou quinta-feira. Bem embalado, né? Ó. Bonitão, ó. Vocês estão vendo aqui na foto. Na... Na origina... Na foto original, né? Como ele é. Olha só aqui. E... É bonitão. Bonitão mesmo. Mas eu já usei. Já olhei. E não funciona os dois ponteiros aqui do lado. O mesmo do Charmings. Esse daqui é o e-commerce. Se eu não me engano. É o e-commerce. O e-commerce. É o nome do relógio. Que eu comprei. Beleza. Da Wish. Tá ok? E... E assim, ó. Isso daqui não é couro, gente. Isso daqui é um couro sintético. Sintético mesmo, ó. Isso daqui é um couro sintético. Sintético. Tá ok? Mas ele é bonitão. Ele é o mesmo procedimento. Puxou o pino, o último pino. Roda o horário. Depois... Segunda etapa. Data. E trancou pra... Pra ele rodar. Né? De geral. Né? Vocês estão vendo aí. Entendeu? Ele é bonitão. Ó. Que tá foscando aqui, ó. Muito melhor. Muito melhor. Bonitão. Bonitão. Coloca aqui no braço pra vocês verem. É mais esse daí, galera. É dois... É dois meses e meio pra... Pra chegar totalmente ele. O que que eu achei desse relógio? É bonito. Mas não sei qual é a qualidade dele. Agora, o... O diferencial dele... O diferencial dele é que... Que ele... Que ele é bonito. Ele é bonito. Muito bonito. E... É bom pra sair, né? É bom pra sair pra festa. Pra ir pra igreja. Uma formatura social. E tal. Olha aí, galera. Como ele é bonitão aí, ó. Ele é bonitão, né? É bonitão aí, ó. E é isso daí, galera. Tô esperando os outros chegarem. Esses outros aí, né? Esse último relógio e... E a câmera 4K. Beleza? Esse daqui foi o terceiro relógio que eu pedi. Ok? E... Tamo junto, galera. Se inscreve no nosso canal. Nossa cidade é Porto Velho. É... Deixa... 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 Né? Deixa o seu like aí. Aperte no sininho pra... As notificações vêm diretamente pra você. Beleza? E... E... Tarei fazendo... Fazendo outras... Outras compras também. Tá ok? É... Se inscreve no nosso canal. Preciso de inscritos. Preciso de inscritos. Você aí na região Nordeste, Sul... Sudeste, Centro-Oeste, no Norte... Seja onde você estiver. Seja onde você estiver. Eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Se você quiser também colaborar com o nosso canal aí. Ajuda... Ajudar, né? É... É... Eu tarei... Tarei disponível. É só me chamar aí. Né? No meu canal. E também tem meu... O meu Instagram. Que é... DoNortePVH. DoNortePVH. Underline. Tá ok? DoNortePVH. Né? É... Underline. Pra... Pra você entrar lá no meu canal. Ou... No meu Instagram. E... E... Se... E se inscrever lá. Tá ok? Eu tenho dois. Tenho dois. Né? O... O DoNortePVH. E o DoNorteUnderline. Né? DoNortePVH é o da... Né? Né? Minha... Da minha... Micro e pequena empresa. Né? É... E... E... Tem a do NortePVH. Que é... Né? Do meu canal. Ok? Tamo junto. Até a próxima. Se inscreve lá. Aperte o sininho. Deixa o seu like aí. Ok? Deixa o seu like aí. Tamo junto. Élder. Nossa cidade de Porto Velho. Até a próxima.